Oi, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo tudo bem, viu? Olha, eu vou falar hoje sobre as críticas não construtivas que a gente recebe, né? Eu vou falar também sobre as pessoas fazerem afirmações, né? Como se soubesse o que é e que, na verdade, não sabe. Bom, aí, gente, é o seguinte, vocês podem perceber, eu não recebo tantas críticas, mas sempre recebo. E aí tem pessoas que falam assim, Roseli, como você aguenta? Como você suporta tudo isso? Então, vou falar pra vocês como eu suporto. Gente, de fato, isso aí não faz a menor diferença na minha vida, nem no meu dia a dia, nem no meu amor e nem em nada. É sério. Antigamente, talvez me deixaria mal. Talvez, mas acho que comentários assim nunca me deixou. Se eu venho aqui e faço um vídeo, é porque eu quero aproveitar o conteúdo e porque sempre daquilo ali eu vou conseguir passar pra vocês uma mensagem que eu acho que é importante passar. Sou a dona da verdade? Claro que não, né, gente? Eu tô falando de mim, da minha pessoa e também tô falando devido a muitos vídeos desse tipo que eu assisto. Então, assistindo um dos vídeos e eu já tinha isso comigo, né? Porque, como vocês sabem, eu vejo muito vídeos sobre psicologia, sobre assuntos comportamentais. Vocês sabem que eu assisto muito esse tipo de vídeo, né? Então, eu já sabia, mas eu vi um vídeo esses dias que, sabe aquela moça que deu o dinheiro pra completar lá a cadeira de vó, da vovó, que a gente tá fazendo aquela campanha? Então, ela chama Juliana, ela é lá dos Estados Unidos. Então, esses dias ela me mandou um vídeo, a qual eu abri e, justamente, era uma moça que eu adorei o canal dela e adorei aquele vídeo. E aí, ela tava falando, assim, que das críticas que ela recebe, né? E aí, eu vou falar o mesmo, praticamente o mesmo que ela falou. E depois, quando eu gosto de um vídeo, vocês sabem, né? Eu vou mexer no canal, vou ver outros vídeos, eu vou lá no primeiro vídeo da pessoa. É mania de analisar que eu tenho, né? Eu vou lá no primeiro vídeo pra ver como que ela era antes, pra ver como que tava no meio, pra ver como que tá agora. Eu gosto de fazer isso, sabe? Então, eu vi vários vídeos dela e pensei, gente, como que alguém critica um canal desses? Eu pensei. Mas, a resposta tava no próprio vídeo dela. O que que ela falou? Ela disse assim, que... As pessoas que criticam... Ela tem um problema, na maioria das vezes, com elas mesmas. E eu não tô aqui afirmando que é isso que acontece aqui no nosso canal. Não tô afirmando. Eu tô falando que pode ser. Tem uma chance muito grande de ser. E eu falo isso por quê? Porque, gente, eu já assisti muitos vídeos, canais que... Eu não gostei de jeito nenhum e que eu percebi um monte de coisa durante o vídeo. Eu nunca deixei um comentário assim. A gente deixar uma crítica construtiva é maravilhoso. Principalmente no meu canal. Por isso que eu falo, nunca precisa pedir desculpa. Por nada. Porque, gente, como eu aprendo com vocês. Mas, pra que deixar a crítica construtiva? Qual é o objetivo? Ou qual é o objetivo da pessoa é deixar um comentário fazendo afirmação? Como alguém falou no comentário de ontem que mozinho tem outra. Pra quem não sabe, mozinho é meu marido, né? Olha que eu não fiz um vídeo com esse título. Mas foi afirmado ali. Com certeza tem outra. Outra coisa que eu vou aproveitar aqui e falar. Como alguém consegue assistir meus vídeos e saber que eu fico na horta até meio dia. Hoje, por exemplo, eu não vou precisar ficar porque, ó, graças a Deus não teve sol. E como eu molhei muito bem ontem, então, tudo bem. Mas como alguém que sabe que eu fico todos os dias lá, até quase meio dia. Às vezes passa do meio dia, porque não é só molhar. Eu capino, eu planto, eu colho. Hoje, eu não molhei. Mas eu já fiz outras coisas aqui. E eu tenho um canal pra cuidar, né? Então, como a pessoa pode falar assim, e fica três dias sem lavar louça. Gente, por que eu fico três dias sem lavar louça? Segunda, eu fiquei adiantando as coisas pra terça. E fora que na segunda, eu tive que caprichar muito na horta. Porque na terça, eu não poderia, no máximo, dar uma jogadinha de água assim. Porque era dia de eu sair pra vender. Só que, infelizmente, como não tinha verduras, eu saí tarde, né? Então, gente, e na terça, eu fiquei o dia todo na cidade. E ontem, e na quarta, eu tive que voltar na cidade. Eu cheguei aqui dez horas da noite. Me diga, gente. Se tem alguém fanático por ver uma pia limpa, eu não sou. Limpeza é uma coisa, mas como eu sempre falo, eu tenho prioridades. E entre vender, e entre gravar um vídeo, e entre lavar louça, eu vou preferir vender. Eu vou preferir gravar vídeo. Eu vou preferir aguar a horta. Se a planta tá aqui passando da hora de plantar, eu vou preferir plantar a louça. Como diz uma estrelinha aqui, tem todos os dias. Todos os dias vai ter louça. Eu posso lavar todo dia, cedo e de tarde, todo dia vai ter louça, né? Eu lavei ontem de noite. Ó, tem pouca louça, tem dois pratos ali. Mas a hora que eu tirar as comidas que tá ali na panela, seja na hora do almoço, que eu não vou almoçar, né? Mas ou na janta, vai ter um monte de louça de novo. E sendo que eu lavei tudo ontem cedo, antes de ir no médico, eu levantei cinco horas da manhã, dei conta de lavar isso aqui, de molhar os canteiros principais, que foi plantado recentemente. E no médico, do médico, eu ainda fui resolver um problema no SAAI, que é a companhia de água aqui da cidade. Vim pra casa, fiz o teste da live, depois fiz a live de quase uma hora. E depois, eu tinha um monte de coisa pra fazer no canal, porque não é só postar um vídeo e subir. Eu lavei todo o banheiro, aqui eu lavo roupa. Eu, eu, gente, só isso aqui, ó. Vocês não têm ideia o que é cuidar disso aqui, o tempo que eu passo aqui. Então, a pessoa que tá no canal e vê tudo isso, não tem lógica fazer essa crítica. Não tem lógica. Mas, então, gente, eu não sei se a pessoa deixa ali, é um desabafo. Em muitos momentos, a pessoa deixa ali o que ela vê nela própria. E uma coisa eu tenho certeza, eu fiz um vídeo falando tudo o que eu já... Tudo não, né? Uma partezinha do que eu passei. Pra mostrar que é pras pessoas que precisam, que tem jeito. Em nenhum momento eu tava reclamando. Vou fazer outro vídeo sobre isso. Em nenhum momento, sobre esquecer o passado. Em nenhum momento eu tava reclamando. Aliás, eu tava até agradecendo, mas a pessoa fez questão de falar ali, só reclama. Então, ela tá falando dela. Se ela viu um vídeo daquele e achou que era reclamação, então, ela... Ah, só reclama e pedindo sem pedir. Porque eu falei que eu não ia olhar no relógio porque tava parado. Acho que ela pensou que eu tava pedindo um relógio, né? Sendo que eu tenho um outro relógio. Marli, foi bom você falar, mas eu não quero tirar do braço porque senão eu vou esquecer de popilha. Ou seja, então ela fez a interpretação segundo a opinião dela. Ou seja, se ela tivesse feito um vídeo daquele, era isso que ela ia falar. Então, fizeram a afirmação ontem. Cês tá vendo no título que eu tô afirmando? E não, meu marido não tem outra. E eu tenho certeza disso. Ele pode ter todos os defeitos, gente. Mas é tão trabalhador, e todo mundo sabe disso, que depois de um dia dificílimo, pesado de trabalho, com 66 anos, ele chega aqui e dá conta de fazer um monte de coisa aqui no sítio. Pensa. Ele roçou tudo isso aqui em dias depois do sítio, e um dia que ele tava chovendo, não foi trabalhar, ele roçou embaixo de chuva. Então, gente, eu queria só saber em que momento ele teria outra. Só se for durante o serviço, né? Com aquela roupa suja e todo suado, e perder a hora de serviço, principalmente agora que ele tá trabalhando por dia. Porque é o seguinte, gente, eu não tô aqui pra explicar nada pra ninguém. Eu tô aqui pra fazer esse vídeo, e aproveitando as coisas que falam que não tem cabimento, pra fazer um conteúdo. Simples assim. E pra passar uma mensagem, que eu aprendi lá através daquele vídeo, e tô tentando passar pra quem achar que deve aprender. Quem não concordar comigo, beleza. Porque ninguém tem que concordar com ninguém. Não tem que concordar, de maneira alguma. Eu, nessa busca aqui, pelo problema do fígado, eu conversei com vários médicos, e cada um fala de um jeito diferente. Ou seja, até nesses setores, existe médico que não concorda com outro médico. Então, imagine que todo mundo vai ter ou que gostar de mim, ou que concordar comigo. De maneira alguma. Eu só acho assim, os canais que eu não gosto, eu não assisto. Eu acho uma perda de tempo tremenda, principalmente pra mim, que tempo é escasso aqui. Né? É muito escasso. Agora mesmo eu tive que escolher entre pôr terra aqui, que tá precisando, entre colher quiabo e abobrinha, que tá passando do ponto, ou entre gravar esse vídeo, e entre responder e-mail, e entre responder áudio também, de inscritos aqui do canal. Né? Onde era de noite, a hora que eu tava lendo os comentários. Então, gente, eu quero avisar uma coisa pra vocês. Eu suporto as críticas, porque eu já aprendi, que isso é a opinião daquela pessoa, e não muda em nada na minha vida, e nem no meu dia a dia. E pode me criticar do jeito que quiser, se pensa que vai me destabilizar, tá muito enganado. Não me destabilize, só faz eu aprender e conhecer ainda mais o ser humano. E se alguém acha que meu marido tem outro, ó, pouco me importa. Porque eu conheço a pessoa que tá comigo há 20 anos. Ou chegando aí nos 20 anos. Olha o comentário da Aline e de outras pessoas. Você disse que ele mudou depois do Covid. Você já conversou com ele? Ele tá se cuidando da saúde? Olha que comentário maravilhoso. E sim, ele mudou muito depois daquele bichinho lá. Então, existem vários fatores pra que ele tenha mudado o comportamento dele. menos que eu tenho certeza outra mulher. Menos isso. Até porque se fosse isso, ele não ia falar, fica, não vai. Óbvio, né? Mas, então, teve uma outra também que falou outras coisas, uma outra inscrita. E eu achei muito relevante o comentário dela. É sim de se analisar. Tem cabimento. Então, tudo que a gente vai falar sobre a vida de outra pessoa, gente, a gente não deve fazer afirmação. Muitas vezes, não conseguimos afirmar de perto sobre a nossa vida. Às vezes, você afirma uma coisa aqui e dali dois, três dias, você vai ver que não era bem aquilo. Então, cuidado, minhas estrelaiadas. Quando for fazer, e vocês que estão chegando aí, nossa, não pedi nem like. Vocês que estão chegando, eu, eu, não faço afirmação da vida de ninguém. Eu não posso afirmar uma coisa que não é minha, não me pertence. principalmente sendo uma coisa aqui virtual. Não posso. E qual o conselho que eu dou para pessoas assim? Eu, eu aconselho procurar um, um, um psicanalista, um psicólogo, porque só pode ter algum problema. Só de você estar num canal que você acha que a pessoa mente, que você não gosta do conteúdo, já tem algo errado, porque não é possível. Não, não é possível. Na minha cabeça, na minha cabeça, não é possível. E outra, vou encerrar esse vídeo falando o seguinte, eu não vou mais ficar excluindo comentários idiotas. Ou, seja o tipo que for, pessoas que ensinam que eu estou mentindo. E por quê? Porque, sim, influencia outras pessoas. Eu não vou mais perder tempo em excluir. Eu vou, agora, de primeira, bloquear. Até porque tem alguns nomes aí que eu já decorei. esses não serão mais excluídos, serão bloqueados. E todos que precisar, serão bloqueados. E se for fake, vai ter que ficar criando fake, criando fake, criando fake, e eu vou ficar bloqueando, bloqueando, bloqueando. Porque pra mim, bloquear é um segundo. Tá? Então, é isso. Simples assim. Tá bom, minhas estrelinhas? gente, vou ficando por aqui, porque agora eu tenho um monte de coisa pra fazer, na horta, aqui, um monte de coisa, né? E o meu quarto tá como? Do mesmo jeito que vocês viu naquele vídeo. Eu não consegui arrumar meu quarto ainda. É porque eu quero? Não. Mas aqui, estando organizado, que é onde a gente fica mais, e principalmente aqui, o quarto que eu arrumei, que vocês viu no vídeo também, e o banheiro lavado, que eu lavei ontem à tarde, tudo isso depois da live. Isso é o mais importante pra mim. O quarto tá me incomodando? O quarto tá me incomodando, sim. Mas eu não consigo fazer tudo de uma vez, então o quarto tá ficando por último, por último, por último. Até eu conseguir achar um tempo pra ir lá e arrumar ele. E outra, tempo, ele é escasso, mas nós temos tempo pra tudo. pras nossas prioridades. Eu não vou usar o meu tempo pra uma coisa que não é prioridade. Jamais. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. Eu espero ter passado uma mensagem aí. Se vocês não concordar, ou se alguém não concordar, beleza. Quem falar no comentário, ou não concordo, beleza. O comentário vai ficar aí. Uma crítica construtiva vai ficar aí. Quem deixar, eu concordo, beleza também. e é isso, tá bom, gente? Então, minhas amigas que tá sempre até mandando áudio, como você aguenta, eu não aguentaria, isso e aquilo. Gente, não se preocupe. Isso não faz diferença nenhuma pra mim. Nenhuma. Viu? Às vezes, o que incomoda um pouco é quando você tem uma pessoa que você gosta muito e ela te interpreta de um jeito diferente. Não é que incomoda. Como você gosta muito, você não quer perder aquela amizade, porque amizade é uma coisa preciosa. Então, você quer explicar ali pra ela, né? Eu não vou perder mais tempo explicando um monte de coisa nos comentários. Não vou. É isso, gente. E como sempre, muita paz a todos, minha gratidão eterna. Muito obrigado. E eu desejo paz pra todos que veem esse vídeo e até pra quem não vê gostando de mim ou não gostando, deixando crítica desconstrutiva ou construtiva, tanto faz. Eu desejo paz a todos. Uma pessoa feliz, ela não perturba a vida de ninguém. Uma pessoa em paz, ela vai passar pra outra pessoa paz. Simples assim. Então, eu desejo paz pra todos, pra todos vocês. Ainda que quem não passar paz pra mim, mas que passe pro seu marido, pro seu filho, pro seu amigo, já tá bom. Tchau, gente. Até o próximo.